No passado, na época que eu estudei no ensino médio, principalmente, existiam livros chamados Barça. Eu não sei se vocês conhecem, coloca no chat para mim se vocês lembram da Barça. Era um livro muito grosso, bem grosso mesmo. E era através desse livro que a gente pesquisava as coisas do nosso dia a dia. Quando ia fazer trabalho de escola, por exemplo, a gente tinha que olhar nesses livros e se eu não me engano, tem muito tempo, tem muitos anos, mas se eu não me engano, ele era em ordem alfabética. Eram vários, era tipo uma coletânea de livros. E a gente ia olhando, depois vocês me corrigem se eu estiver errado, porque eu realmente não tenho exata certeza de como que era. Mas, pelo que eu me lembro, pelo pouco que eu me lembro, ele era em ordem alfabética. E aí, quando eu ia pesquisar um tema, eu tinha que pensar assim, o tema que eu estou pesquisando começa com a letra T. Então, deixa eu procurar a Barça que fala sobre as palavras, sobre os temas, com a letra T. Aí eu ia lá e abria aquela Barça. E assim, eram vermelhas. A Helena falou, isso mesmo, vermelha. Vermelha, talvez um pouco vinho, alguma coisa assim. Essa é a lembrança que eu tenho. E aí, a Barça, pessoal, já que vocês também lembram, eram vários livros que a gente tinha para ter acesso a uma quantidade limitada de informações. E eu falo limitada por quê? Porque por mais que tenha muita coisa ali dentro, cada dia que passava, aquilo dali estava mais desatualizado. Por quê? Porque as coisas estão sempre mudando. Mas, enfim, não vamos falar de atualização, não. Vamos pensar aqui. Se você procurasse uma palavra e ela não estivesse, algum termo, alguma pesquisa, e não estivesse dentro da Barça, ficava complicado. Você teria que recorrer a outros livros específicos. Então, era assim, não era um negócio simples, era complicado. Sem contar que a Barça, pelo que eu me lembre, existia na escola, na escola onde eu estudava tinha, e quando a gente precisava fazer algum trabalho de escola, a gente ia na biblioteca municipal, que era a biblioteca, onde tinham vários livros disponíveis para as pessoas. Podiam ir lá e usar os livros ali, naquele estabelecimento, e depois voltar para casa. O que eu quero dizer com isso? A gente, se tinha uma dúvida, alguma coisa, uma curiosidade em casa, não tinha essa de pegar o celular e procurar. Não, tinha que ir até a biblioteca e pesquisar. Talvez, no tempo mais antigamente, na época da maioria de vocês, era até um pouquinho mais complicado. Mas, assim, eu peguei a época da Barça. E aí, tudo para a gente se resumir nisso. Porém, hoje, hoje a gente não escuta mais falar de Barça. Eu tenho certeza que vocês não ouviam falar disso há muito tempo. Por quê? Porque hoje, quando a gente quer saber alguma coisa, a gente quer procurar, a gente pega o celular, abre o Google e pesquisa. Faz a pesquisa dentro do Google. E aí, eu até coloquei aqui, olha, pergunte o que quiser e o Google responde. Porque é exatamente isso. A gente pode pesquisar o que a gente quiser que o Google vai falar para a gente. Ele pesquisa em milhares e milhares e milhares de sites. E não só no Brasil. Quem fala inglês, quem fala espanhol, quem fala outras línguas, pode pesquisar coisas fora do país também. Então, assim, é uma funcionalidade realmente incrível e que, às vezes, a gente não dá o devido valor. Só quem lembra da Barça sabe como é que era complicado. Hoje não. Hoje a gente tem o Google.